Pra machucar é o Romeu, falam de amor O amor verdadeiro, o tempo nunca leva Não dá mais pra viver, sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desistir de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro, o tempo nunca leva Não dá mais pra viver, sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desistir de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim